Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Hot Raze e começa agora mais um de Watch. Como prometido, eu vou fazer para vocês um unboxing da Nerd ao Cubo número 17. Chegou hoje, na verdade chegou sexta-feira, né? A caixa veio imitando aí uma pouca agenda, uma pouca agenda porque o tema é Pokémon. E dentro dela veio algumas surpresinhas aí. Então tá aqui a revistinha da Nerd ao Cubo, né? Como sempre. Com várias informações, unbox anteriores. Aí aqui tá falando sobre Pokémon, né? Tem várias informações legais e bacanas dentro desse modelo. Ah, olha isso, gente. Eu amei isso. Esse aqui é o boné do Ash Ketchum, treinador Pokémon. Agora só falta a roupa, né? Porque o boné já tem. Então veio o boné. Veio também uma Pokébola de Pelúcia. Olha só. Deixar pendurada no carro, né? Veio também um baralho. Um jogo. Jogue este baralho online. Eu ainda não abri. Porque eu fiquei com dó de estragar a caixa. Mas é muito bonito o baralho. Aí veio também um bóton do Pikachu. E uma camiseta. Olha essa camiseta que dá ótimo. Show de bola, né? Esse unboxing da Nerd ao Cubo. 17. E essa caixa. Que eu achei muito, 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 muito show de bola. Que veio imitando, então, a Pokéagenda, né? Do Pokémon. Eu vou abrir o baralho. Ai, tá caindo tudo aqui. Pra mostrar pra vocês. Gente, como que abre isso? Nossa, mas colaram muito bem colado isso daqui, viu? Meu Deus. Nossa, que show de bola. Muito bem embrulhadinho. Acho que vou precisar de uma tesoura pra abrir isso daqui. Ou não, né? Veio uns cards. Tá meio escuro, mas dá pra vocês verem, ó. Pokémon. Tem um outro negócio aqui, que acho que é pra jogar online. O baralho. Tá aqui, show de bola. Material excelente. E veio mais algumas coisas aqui. O que há de novo, como jogar. Aí tem umas tabelas aqui também. Isso daqui é o quê? É um pôster. Acho que é um tabuleiro, né? Pra jogar, não sei. Vou ver depois certinho. Veio também... Umas coisinhas aqui que devem ser do jogo. E isso daqui, ó. E eu simplesmente amei essa caixa da Nerd ao Cubo. Se você ainda não assinou, dá uma passadinha lá no site da Nerd ao Cubo. E assina. Porque sempre vem uma surpresa bacana. Um tema diferente. Um tema especial. E esse mês veio dos Pokémons. A hora que eu fiquei sabendo que era do Pokémon, eu praticamente pirei, né? Falei, não. Eu preciso dessa caixa urgente. E essa camiseta, show de bola. Espero que vocês tenham gostado desse box, tanto quanto eu. E eu vou postar esse vídeo depois lá no canal do Bindy Watch. Como eu falei pra vocês que eu ia fazer um ao vivo na caixa, como ela chegou, né? Tá aí um ao vivo pra vocês. E veio coisa super bacana. Como de praxe. Como é de sempre, né? Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho